Chegou a nossa vez, chegou A nossa vez, chegou, chegou Eles dizem que o funk é ruim e o samba é coisa de vadio, de malandro, de moleque Eles vão assim, terno e gravata, batucado é vagabundo Todo mundo no pileque Eles pensam que toda censura na cultura tem sentido e o colorido é coisa trash Mas eles não contam com uma turma que segura toda a barra e que na marro os põe em xeque Chegou a nossa vez Chegou a nossa vez Chegou, chegou Chegou a nossa vez Chegou A nossa vez Chegou Chegou Vai juntando gente na esquina, curto, tiro, gritaria, gringo, bunda, canivete Muitos de cordão Cara, a gente cresce Vai Chegou A nossa vez Chegou A nossa vez Chegou 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 Legenda Adriana Zanotto